Música Sejam todos muito bem vindos Eu sou o Rony Lousada, sou corretor de imóveis Gente, que satisfação, que alegria em poder apresentar essa propriedade para vocês aqui, tá? Eu estou aqui no bairro do Bom Sucesso A 13 quilômetros mais ou menos do centro da cidade Eu queria que o tempo tivesse um céu azulzinho hoje Mas não vamos perder tempo, né? Vamos trabalhar Gente, antes de começar a apresentar essa propriedade para vocês Eu quero fazer o convite, tá? Para vocês se inscreverem no canal No final do vídeo, se você gostar dessa propriedade Eu vou pedir para você deixar o seu joinha Fazer o seu comentário O que você faria, por exemplo, aqui nessa propriedade O que você plantaria? Então, feito o convite agora Nós vamos conhecer essa propriedade, tá? Logo na entrada aqui Nós temos várias árvores frutíferas Temos limão, mexerica São diversas plantas, tá? Diversas árvores frutíferas Aqui do lado, aqui É uma área de 2.800 metros, tá? Aqui nós temos um bosque privativo também Eu vou entrar aqui com vocês Quem gosta aqui de fazer um acampamento Fazer um fogo de chão aqui Fazer um churrasco Assar aquela costela Aqui é um lugar bem bacana Vamos continuar aqui Um campo de futebol A propriedade Ela é toda cercada aqui, tá bom? Ela tem a cerca dela Tá vendo? Vai até o finalzinho do campo ali Ela é cercada Vamos conhecer Eu fiquei encantado Com esse rancho aqui, ó Olha o tamanho desse rancho Olha o capricho que foi feito Todo com telhadinho aqui Com as madeiras Bem firme, bem resistente Nós temos aqui 200 metros Aproximadamente só de rancho E ali no fundo ali Tem uma cozinha caipira Eu vou mostrar pra vocês também, tá? É uma propriedade de 3 dormitórios Sendo uma suíte Nós temos aqui esse rancho Como eu estou mostrando A cozinha caipira Tem dois banheiros a ser terminados Aqui que atende A área da piscina Tem uma sauna aqui no fundo também Que ainda não foi concluído o serviço, né? Mas olha aqui, gente Fala pra mim Dá ou não dá pra reunir a família Os amigos aqui Curtindo o futebol? Tá? Curtindo a piscina? Dá pra fazer muita coisa aqui, hein? Vamos continuar Aqui nós temos o espaço da piscina Vou mostrar pra vocês Então o espaço da piscina aqui Lembrando, gente Que a chácara está vazia, tá? Então ela precisa ser feita Alguma manutenção Como o corte da grama Tem algum serviço ainda Pra ser concluído na chácara Mas vamos lá Você aí que já está cansado Já de viver na cidade Você quer um espaço Pra você passar Mais tempo com a família Essa é a propriedade, tá? Lembrando que o preço Vai estar na descrição do vídeo Ok? Então, como eu estou falando Vou pegar um outro ângulo aqui Da piscina Essa piscina aqui Ela tem 4 metros De largura Com 1,70 de profundidade Só que ali na frente Ali tem uma prainha, tá? Que é mais rasinho Um pouquinho pra criança Olha aqui, ó Continua a propriedade aqui Que você pode Tá fazendo a sua horta Canil Enfim Dá pra inventar bastante coisa Pegando outro ângulo Agora Antes de entrar na casa Eu quero apresentar pra vocês aqui Esse espaço Esse espaço que falta terminar Vamos lá Então aqui Nós temos dois banheiros Que ainda falta Terminar, tá bom? O acabamento dela Aqui Banheiros grandes Aqui Você vai ter uma sauna Que ainda falta concluir também Eu estava conversando com o proprietário Ele morou aqui durante 6 anos Só que devido a um problema Só que devido a um problema de saúde Ele precisou voltar pra cidade E ele colocou a chácara pra venda, tá? Olha aqui essa cozinha caipira Aqui que eu estou falando Aqui está a parte aqui da churrasqueira Aqui seria O fogão O fogão a lenha Que ele estaria fazendo, né? Aí ele precisou parar Mas pensa o tamanho desse fogão aqui Olha aqui, gente Fogão com forno É chamar a família toda mesmo Tá saindo aqui pro rancho É legal que ele tem acesso aqui pro rancho Olha aqui pra vocês verem o tamanho desse rancho aqui Vamos lá conhecer a casa? Lembrando De não esquecer De se inscrever no canal Se você estiver gostando desse vídeo Vou pedir aquele seu joinha Aquele seu comentário Isso aí me ajuda muito, tá? Vocês não fazem ideia como isso me ajuda Olha aqui o tamanho dessa cozinha É uma cozinha já com o planejado Gente, de verdade Dentro da casa A impressão que nós estamos na cidade É uma casa Bem construída A altura do pé direito Pé direito alto É tudo do forrinho do IPVC E eu estava conversando com o proprietário Foi colocado uma manta Entre o forro E o telhado, tá? Então não tem problema aqui de Escorreada na parede Então olha o tamanho Então olha o tamanho aqui dessa Cozinha aqui A cozinha Ela é integrada com a Com a copa, né? Cozinha estilo americana Bem moderna Eu gostei desse revestimento aqui na parede Aqui nós temos uma sala De TV Ela é bem grande, tá gente? Olha o pé direito É alto também Bem alto E aqui nós vamos conhecer os três dormitórios Vou começar aqui pelo banheiro social Olha o acabamento do banheiro Responde pra mim aqui no comentário Parece uma casa de campo? Não parece, né? Parece uma casa Na minha opinião Até essa chácara aqui Está mais bonita do que muita casa na cidade Então se você está procurando um lugar para investir Ter momento com a família Aqui Com certeza Será um ótimo investimento Então são três dormitórios Nós vamos entrar aqui agora na cozinha Desculpa Cozinha Eu estou com fome É quase meio dia já Na suíte, tá? Olha o tamanho dessa suíte Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Ficou comigo até o final desse vídeo Eu quero pedir seu comentário O que você achou dessa propriedade Deixe o seu like também Isso é bem importante Isso traz bastante relevância aqui para o nosso canal E eu quero encerrar Esse vídeo Aqui na piscina Dá até vontade de dar um pulo nela aqui, viu? Vou terminar com essa vista aqui Então gente, se você gostou Deixe o seu comentário Compartilhe esse vídeo com algum amigo E se você tiver alguma dúvida Entre em contato Aqui o proprietário aceita permuta Ele pega carro Pega casa na cidade Se você tem Algum imóvel E quer trocar com essa propriedade aqui Entre em contato O meu telefone vai estar na descrição desse vídeo Gente, obrigado E até a próxima